Como encontrar um álbum de fotos que sumiu da galeria? Quando você fala galeria, pode ser dois locais diferentes, tá? Então vamos lá, quais são esses dois locais onde você consegue visualizar foto e vídeo? São esses dois locais aqui, ó. É no Google Fotos e no aplicativo Galeria mesmo, só Galeria. Então quando você arrasta pra cima, você tem o aplicativo que vem pré-instalado no celular, que é o aplicativo Galeria. E você pode, né, em muitos celulares já vem instalado também, mas muitos também não vêm, que é o aplicativo Google Fotos. Então dependendo se você tem o aplicativo Galeria ou Google Fotos, o que esses dois aplicativos aqui fazem? Basicamente a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. O aplicativo Galeria, ele vai mostrar as fotos e vídeos que estão dentro do celular. E o aplicativo Google Fotos, ele também faz isso. Ele mostra as fotos e vídeos que estão dentro do celular. Tanto que, se eu apertar aqui pra abrir o aplicativo Galeria, então aqui, ó, ele abriu o aplicativo Galeria, e eu voltar, aqui ó, beleza, esse aqui é o aplicativo Galeria, aí eu volto e abro o aplicativo Google Fotos, vai aparecer basicamente as mesmas fotos. Ah, Bruno, então as fotos estão duplicadas. Então, tem foto no aplicativo Galeria e tem foto no aplicativo Google Fotos, né? Elas estão duplicadas. Não, elas não estão duplicadas. A foto é um arquivo que fica dentro do seu celular. A menos que você, conscientemente, ir lá e apertar pra apagar, ela não vai sumir. O que que pode ter acontecido no seu caso? O Google Fotos, além de mostrar as fotos e vídeos que estão dentro do celular, ele tem um papel diferente, além do aplicativo Galeria. E qual é esse papel? É fazer o backup dessas fotos. Então, o que seria backup? É quando você pega um item, um arquivo, por exemplo, uma foto, faz uma cópia dessa foto, e essa cópia você guarda em um lugar seguro. Então, por exemplo, se você fizer uma cópia de uma foto e guardar num pendrive, e guardar dentro do seu armário, ali escondidinho, você tá fazendo um backup, você mesmo tá fazendo um backup. Então, backup... Ah, Bruno, eu tenho um documento, até dei esse exemplo esses dias, né? Você tem um documento, um contrato, um boleto, alguma coisa. Aí você tira um xerox dele, guarda numa pasta e guarda no armário. Você fez uma cópia e guardou. Isso é backup, tá? É salvar em um local seguro alguma informação, tá? Então, esse aplicativo, o aplicativo Google Fotos, ele faz o backup. Então, ele pega as fotos e vídeos que você escolheu, e faz uma cópia dessa foto ou desse vídeo, e salva ele na nuvem. Quando você aperta aqui na bolinha, aqui em cima do lado direito, e aperta em liberar espaço, o que vai acontecer? Quando você aperta aqui pra liberar espaço, o que vai acontecer? O Google Fotos, ele vai identificar o seguinte, olha só a análise que ele vai fazer. Ele vai falar assim, ó... Hum, essa foto aqui está salva na nuvem. Eu fiz o backup dela. E ela está presente aqui, ó, dentro do celular. Então, ela está na nuvem e está no celular. Eu posso, então, apagar ela do celular, já que ela está salva na nuvem. Então, quando você usa essa função aqui, liberar espaço, é isso que o Google Fotos faz. Ele vai apagar do seu celular as fotos e vídeos que já foram salvas na nuvem. Então, quando você faz isso, então, vamos lembrar. Vamos lembrar. O aplicativo Galeria, ele mostra as fotos e vídeos que estão dentro do celular. Essa função aqui, liberar espaço, do aplicativo Google Fotos, ela apaga as fotos e vídeos que estão dentro do celular. Então, quando você aperta liberar espaço, as fotos vão continuar aqui dentro do Google Fotos. Elas vão continuar aqui, fotos e vídeos. Só que elas vão sumir da galeria. Porque o Google Fotos, ele foi e apagou os arquivos. E o aplicativo, né? O aplicativo Galeria, ele mostra somente as fotos e vídeos que estão armazenados dentro, dentro, os arquivos, né? Que estão dentro do celular. Então, o aplicativo Galeria e o aplicativo Google Fotos, ele é nada mais é do que uma vitrine que mostra as fotos e vídeos que estão ali armazenadas no celular. E, né? Se você apagar essas fotos, elas vão sumir do aplicativo Galeria. E vão, aí depois disso, você só vai encontrar essas fotos dentro do aplicativo Google Fotos. E aí 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 E aí